Ok, Ana, pode começar. Boa tarde a todos, boa tarde, comunidade do CBPF. Eu sou a Ana, estamos dando hoje continuidade aos nossos seminários quinzenais pela coordenação de física teórica, COTEL. Hoje nós temos o pesquisador convidado Gabriel Menezes e eu queria avisar que sempre ao final da palestra a gente abre para fazer comentários, para tirar dúvidas, tanto aqui pela sala do Zoom, mas também pelo chat do YouTube que a gente acompanha. E essa palestra também vai ficar salva no canal do CBPF, quem quiser dar uma conferida depois, quem chegar no meio, pode dar uma conferidinha, sim. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui na sala, todo mundo que está assistindo pelo YouTube. E a gente vai dar início, então, à nossa palestra. Professor Nami. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar algumas palavras sobre o Gabriel Menezes, que eu já conheço há bastante tempo. Gabriel foi meu aluno de doutorado, na verdade ele fez um doutorado direto no CBPF, se doutorou em 2009. Em 2014 ele se torna professor da Unidade Cultural do Rio de Janeiro e em 2017, 2018 ele passa um ano nos Estados Unidos trabalhando na University of Massachusetts, fazendo um pós-doutorado. As principais linhas de pesquisa de interesse do Gabriel são sistemas com desordem, informação quântica relativística e quantum gravity. E hoje nós vamos ter o prazer de ouvir o Gabriel falando sobre algumas... sobre uma linha de pesquisa que ele tem desenvolvido, né? E... é um... e... no final nós vamos abrir para perguntas e questões. Então vou deixar o Gabriel dar início à sua palestra. Muito obrigado a todos. Bom, olá, gente. Muito obrigado, professor Anan, pela introdução. Deixa eu ligar meu vídeo aqui para todo mundo me ver. Sempre... eu sempre fico muito feliz de falar para a comunidade do CBPF, que eu sempre digo que o CBPF é como se fosse uma segunda casa, né? Para mim, por tudo, pela minha formação acadêmica e também, inclusive, porque eu tenho um vínculo de colaborador externo ao CBPF. Então eu sempre fico muito feliz em falar para vocês. Tá, eu vou começar aqui compartilhando minha tela. E aí a gente já comenta a... a nossa... brincadeira. Eu acho que vocês já devem estar vendo aqui alguma coisa, né? Deixa eu aumentar aqui. vai ficar melhor. Bom, se tiver algum problema, por favor, me avisem. Ok. Então, é... o tema que a gente vai falar hoje aqui nessa... nesse seminário... é... bom, o título... é... na verdade um... três temas que a gente vai ver que eles se juntam numa coisa só. e eles fazem parte de uma série de trabalhos que eu tenho realizado com esse cavaleiro aqui, o professor John Donahill. E não que eles tenham sido, alguns deles, a motivação principal, mas eles são uma consequência muito importante do que a gente vem trabalhando, né? Eu vou deixar mais claro conforme a gente vai passando aqui, né? Então, esse tipo, uma cronologia, mais ou menos, do que a gente vai ver hoje aqui, né? Esses temas aqui, né? Unitariedade de teorias com derivada de ordem superior, aquilo que a gente chama de seta de causalidade, a relação com a seta do tempo, o famoso problema de ostrográfico, né? E aonde que estão as reais questões, na nossa opinião, em relação a isso, né? Mas, apesar desse tema ser muito amplo, a nossa motivação, ela foi até, de certa forma, bem específica, né? Então, vamos começar falando sobre essa motivação bem específica, né? A motivação específica, em linhas gerais, é estudar uma teoria quântica de campos de gravitação, né? Qual é a ideia, basicamente, disso, né? Bom, todas as interações fundamentais que a gente conhece, descritas pelo modelo padrão, são teorias de campos renormalizadas. Só que o modelo padrão não foi construído de uma hora para outra, né? Você precisou colocar vários ingredientes ali para você começar a entender essas várias interações que a gente tem hoje, tipo, variante de calibre, liberdade assintótica, quebra espontânea de simetria, né? Então, você também pode pensar que a gravitação quântica, como uma teoria quântica de campos renormalizável, necessitaria de uma variação em particular, né? E aí você pode perguntar o que tem se colocado bastante desde os anos 60, 50, 60, 70 e em diante. A gente não tem uma obstrução para isso, isso não é uma coisa que não se deve fazer. E até agora, com os estudos que a gente tem feito, a gente não tem encontrado nenhuma exploração, nenhuma obstrução que seja realmente séria para isso, né? E aqui eu só listei alguns dos trabalhos que a gente tem feito nos últimos anos e tudo é certo e não tem mais ainda para ver. Bom, então qual é a característica que a gente pode dizer que distingue um tratamento à teoria quântica de campos de gravitação? Quando você está, por exemplo, no interior de campos de partos curvos e você vai renormalizar, qualquer de loops envolvendo campos de matéria, eles vão gerar divergências que são proporcionais a um loop, né? A potência quadrática de curvaturas. Isso significa que, se você quiser absorver esses infinitos na sua ação, a sua ação fundamental gravitacional tem que ter esses termos de R². Agora, se R significa a derivada segunda da métrica, R² significa a derivada quártica da métrica. Isso implica que, quando a gente for estudar os propagadores dessa teoria, os propagadores naturalmente serão propagadores quárticos no espaço dos momentos. Ou seja, a variação que eu estava me referindo anteriormente, ela está relacionada com a presença de propagadores quárticos. Então, vamos falar brevemente, não vai ser o assunto principal desse seminário, mas vale a pena a gente falar um pouquinho rapidinho sobre gravidade quadrática. Existe uma penca de trabalhos desde os anos 70, desde o trabalho seminal do CESI, e em diante, vários, e eu listei alguns autores aqui, que provavelmente eu vou esquecer de colocar alguns, que são muitos mesmo, e alguns mais recentes sobre a gravidade quadrática. E, basicamente, ela parte dessa ação aqui. Você tem um termo de Einstein aqui e os termos quadráticos na curvatura. Aí, se você faz uma conta, faz a quantização no modo usual, vamos supor que você esteja usando integrais de trajetória, você vai usar fantasma de FADESPOPOV, toda a prescrição usual. E aí você é corajoso o suficiente e resolve calcular a parte de spin 2 do propagador, a parte que descreve realmente as interações via gravidade. Então, aí você vai encontrar, há um loop, um termo desse tipo aqui. Esse termo aqui é o termo usual, que você esperaria encontrar nos próximos momentos, o momento que vai com que é o quadrado. Todos esses termos aqui são termos de loops. Esse aqui descreve um loop de gráfico, um gráfico interagindo com um gráfico mesmo. E isso aqui são todos os outros graus de liberdade, bem leves, de matéria, que estão acoplados com o gráfico. Então, aqui são loops de matéria, que estão aqui. O termo que tem problema é esse termo aqui, que aparece, mesmo que você não tenha esses termos aqui, você tenha só a teoria livre, ele aparece aqui. Aí, bom, um pouquinho de marketing, a gente tem também um modelo que a gente propôs há pouco tempo de gravidade quadrática, em que a gente não começa com o termo de Einstein. O termo de Einstein é induzido dinamicamente. São os trabalhos do A, do E, do Z. Então, a gente se baseou nos trabalhos deles para a gente botar esse modelo aqui. Esse sujeito aqui, essa parte aqui de Young-Mills, ele tem dois papéis aqui. Um é esse que eu acabei de falar, de gerar o termo de Einstein, as energias abaixo da escala de Planck, e estabelecer a escala de Planck de forma dinâmica. que, nesse caso em específico, seria uma espécie de λQCD do nosso modelo. Enfim, essa é uma pequena propaganda. Agora, voltando à coisa que eu estava falando para vocês, que esse termo aqui é problemático. Então, por que esse termo é problemático? Vamos esquecer essa parte aqui, vamos olhar só para essa parte aqui. Então, essas teorias que temos de curvatura ao quadrado, ou teorias do tipo Lewick, que tem derivadas de ordem superior, o propagador livre, ele sempre pode ser escrito de uma forma desse tipo aqui. E você pode fazer uma decomposição em frações parciais e gerar esses dois termos aqui. Esse é o termo usual, como a gente estava falando antes, e esse aqui é o termo problemático, o termo de toda a fonte de críticas para esse tipo de teoria, que vocês vão ver na teoria, na literatura, referindo-se a esse termo como o termo de fantasma. Por que a gente chama de termo de fantasma? Por conta desse sinal de menos aqui. Esse sinal de menos aqui significa uma ou outra coisa muito ruim. Ou significa que você tem estados de norma negativa nos seus fatos de rígula, porque é uma tragédia, em princípio. Pode tragar um monte de coisas, tipo unitariedade, estabilidade. Ou, se você assumir que os estados não são de norma negativa, são de norma positiva, significa que eles têm energia negativa, o que também é um grande problema. Só que, voltando um pouquinho aos slides, esses termos aqui, na verdade, eles são hiperimportantes, esses termos de interações, porque eles geram uma parte imaginária para esse setor de massa aqui, para essa parte de massa ali. Isso significa que, no fundo, esse sujeito aqui está descrevendo uma partícula instável. Ou seja, as interações da teoria removem o fantasma do espectro assintótico. Então, o grande problema aqui não é, na verdade, a unitariedade, conforme eu vou detalhar um pouco já já aqui para a gente. O grande problema é que esse tipo de teoria pode violar causalidade em escalas microscópicas da ordem da largura dessa ressonância aqui. aí a questão toda é o quão você viola a causalidade, né? No caso, por exemplo, de você pegar uma teoria tipo Lewick da eletrodinâmica quântica, ou seja, ele pegou uma eletrodinâmica quântica em derivada de ordem superior, você pode fazer a conta, se não me falha a memória, tem umas notas de aula do Coleman que ele faz essa conta explicitamente, aí você encontra uma escala de tempo associada essa violação de microcausalidade da ordem de 10 a menos 25 segundos, o que é muito longe de qualquer experimento que hoje em dia a gente consegue fazer. E no caso da gravidade, no caso da gravidade quadrática que você tem a mesma questão, essa violação de microcausalidade seria da ordem do tempo de Planck, 10 a menos 43 segundos. O que já está claro que do ponto de vista experimental, pelo menos da tecnologia que a gente tem hoje é irrelevante, mas ao mesmo tempo é interessante, porque você está vendo que tem um efeito lá na ordem da escala de Planck, o que para nós, falando de gravitação quântica, é natural de se esperar. Então vamos falar um pouco mais sobre essas coisas que eu falei de forma genérica. Então, os propagadores desses tipos de teoria que a gente está estudando são dessa ordem aqui. então você tem uma parte normal que a gente diz que se refere às partículas estáveis da teoria, a partícula estável da teoria, uma parte que vem das interações, esse sistema aqui de autoenergia, que pode ter um loop, um formato genérico desse tipo aqui, e esse sujeito aqui, a parte do fantasma. Então, se você estiver próximo da ressonância, o propagador, quando expandido, perto da ressonância, você vai adquirir esse formato aqui, nessa forma geral aqui. Então a gente vê o sinal de menos aqui, problemático, que eu falei para vocês aqui. E aí a grande questão que faz com que as interações ajudem a resolver esse problema é que aqui também tem um sinal de menos que não deveria ter. Então, a gente tem dois sinais de menos, vamos dizer assim, errados. mas é bom ter esses dois sinal de menos errados aqui porque se a gente tivesse só um deles, aí tudo cairia por terra. Então o fato de ter esses dois sinais de menos aqui é muito bom para a gente. Uma primeira análise que você pode fazer aqui é que se você pegar a parte imaginária do propagador, seja um propagador que se comporta de uma forma normal, aí que seria mais i aqui, mais i também, ou seja esse propagador de fantasma, a parte imaginária é a mesma. Não depende do sinal daqui. Isso vai ser extremamente relevante ao se discutir unitariedade da teoria. E por falar de unitariedade da teoria, o que eu quero dizer com unitariedade? Em teoria quântica de Campos, a gente, quando fala que uma teoria é unitária, a gente está dizendo que existe uma conservação de probabilidade, bem no estilo mesmo de mecânica quântica. Mas o que significa aqui uma conservação de probabilidade? A soma de todas as probabilidades de 1, né? significa que tem algo que a gente chama de teorema ótico generalizado que tem que ser obedecido, que é basicamente essa equação aqui. Esse T aqui vem da matriz S. Em geral, a gente separa a matriz S numa parte que não acontece nada e numa parte que tem as interações, que acontece alguma coisa. S é igual a 1 mais T, se 1 é o operador unitário nesse espaço que você está, dos operadores da sua teoria quântica de Campos. Então, esse cara aqui, se a unitariedade é obedecida, se a evolução temporal dos estados é unitária, esse cara aqui tem que valer. Essa soma aqui é uma soma sobre estados intermediários. E tem uma técnica que a gente chama regras de corte de Kutkowski que faz com que a gente calcule isso. Então, uma outra forma de a gente estudar a unitariedade também é estudar regras de corte, que basicamente significa pegar os propagadores internos nas linhas internas de Eurama de Feynman e pegar a parte imaginária deles, o que significa colocar as partículas que esses propagadores estão descrevendo on shell. Tá, ok, beleza. Mas, o que a gente faz primeiro? Antes de chegar aqui, já que a gente está falando do espectro, da teoria, como é que a gente faz geralmente, né? E até nos cursos que a gente faz, né? A gente vai primeiro e trabalha com a teoria livre. Aí vai, você identifica o espectro, fica feliz com isso e aí parte para a interação. E aí, diagramas de Feynman, toda técnica que a gente fala usualmente, né? E aí você vê que quando você inclui a interação, algumas dessas partículas que estavam no seu espectro somem. Elas não fazem mais parte do espectro sintótico. Então, é como se a teoria livre estivesse triblando você, te enganando, né? E aí a pergunta é, bom, eu tenho um conjunto de estados que estavam na teoria livre, eu botei a interação, eles não estão mais. Para a gente fazer essas somas aqui unitárias, esses cortes nos propagadores internos, eu vou ter que levar em consideração esses caras que sumiram do espectro quando eu coloco a interação? e isso é uma pergunta importante porque dependendo da situação você pode violar a unitariedade. E aí isso foi um trabalho lá dos anos 60 do Weltman e ele mostrou que essas partículas que são partículas instáveis, né? não devem entrar nessas somas. A unitariedade ela só vai ser obedecida se você incluir apenas estados estáveis assintóticos. Então isso significa que esses cortes que eu mencionei nos propagadores internos não devem ser realizados em propagadores que descrevem partículas instáveis. Claro que existe um raciocínio, né? Uma situação que você pode considerar as partículas instáveis é quase estáveis. Isso é quando você está na aproximação que a gente chama de aproximação de largura estreita em que a produção fora da região da ressonância é muito pequena e é só a produção que está perto da região da ressonância associada às partículas instáveis que é importante. Aí nesse limite, nessa situação, né? Em que a largura da da ressonância é muito menor do que a massa associada a essa ressonância, aí você pode dizer que a partícula instável se comporta como se fosse uma partícula estável. Então você pode cortar o propagador nessa situação. Aí você pode mostrar que se você for para uma representação tipo Kalelema, você vai ter uma forma de Breit-Wigner para o seu propagador. Então toda essa história é bastante conhecida, né? em relação às partículas instáveis normais. Então qual é a ideia toda aqui que a gente se colocou? Bom, se toda essa ideia funciona para partículas instáveis normais, não tem por que ela não funcionar para partículas instáveis tipo fantasma, né? Até porque você pode pensar no mesmo propagador, né? No mesmo propagador descrevendo ambos os caras, né? Por exemplo, esse propagador aqui, se não tivesse termo quártico aqui, e esse cara desse uma parte imaginária à massa, esse cara estaria descrevendo um propagador de uma partícula instável. Agora, você inclui esse sujeito aqui, você ainda tem uma forma ainda semelhante do propagador, com o mesmo cara que vai te dar essa largura, então, em princípio, você deveria ser capaz de mostrar a mesma coisa que o Veltman mostrou para as partículas instáveis normais. E, de fato, você pode fazer isso, a gente fez isso, a gente mostrou que é possível, né? Essa aqui foi um pouquinho da nossa prova, que é uma prova um pouquinho longa, utilizando mais ou menos a mesma técnica do Veltman, que é Largest Time Equation, você pode usar a mesma coisa, a única coisa que você tem que tomar cuidado é que, por conta daquele sinal de menos, daqueles sinais de menos no propagador das partículas instáveis do tipo fantasma, essas regras de Feynman que o Veltman coloca, elas têm que ser mudadas um pouquinho. Esses propagadores aqui, que são, no fundo, são funções de Weitman, vocês veem que eu coloquei duas setas aqui que estão no mesmo sentido. Essas setas aqui têm a ver com o fluxo de energia e com o fluxo do tempo. Essa aqui, que está ligando um vértice a outro, tem a ver com o fluxo de energia. Que está em linhas pontilhadas, tem a ver com o fluxo do tempo. Então, esses caras aqui descreveriam partículas normais estáveis ou não estáveis. E a partícula instável, que depois eu vou explicar porque a gente chamava de Merlin, se comporta de uma forma diferente. Notem que eu não mudei o fluxo de energia, mas o fluxo do tempo é diferente. E aí, a gente pode se perguntar, ok, você provou unitariedade, ou você pelo menos está dizendo que provou unitariedade dessa forma, mas aí você está mostrando claramente que existe um mismatch aqui entre fluxo de tempo e fluxo de energia. Isso não vai afetar a sua estabilidade? Tudo bem, então vamos estudar isso. Existem vários estudos de estabilidade em gravidade quadrática, eu listei alguns, uns bem recentes, outros não tão recentes, e eu até chamo a atenção de vários artigos do Shapiro, até do Júlio também, do Shapiro, que falam bastante sobre esse tema, eles vão para equações de movimento, eles consideram certas situações bem específicas que eu não vou discutir aqui, porque aí seria já um caminho de outro seminário, mas vamos tentar estudar a estabilidade antes de fazer a coisa mais geral e abordar o problema de ocio do Gráfice, de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, até certo ponto, superficial. Então, vamos pegar aquele propagador que eu listei anteriormente e vamos ver como ele se comporta no espaço das configurações, ou seja, fazer uma transformada de Fourier para ele. então, você pega um acoplamento fraco, bem pequeno, que aí você pode escrever o seu propagador de uma forma mais simples assim, e aí quando você for estudar o propagador de Feynman, você vai ver que você tem os polos usuais aqui, e você tem dois outros polos associados ao fantasma. aí quando você faz a conta, tomando cuidado, claro, com o contorno que você vai tomar aqui, como contorno de Feynman, você vai encontrar dois tipos de propagadores, dependendo se você está fazendo um tempo menor que zero ou um tempo maior que zero. É uma conta bem padrão. Mas o interessante que a gente tem que ver aqui é o seguinte, você tem um termo aqui usual, vamos botar assim que a gente chama de propagador para frente no termo, que está propagando energia positiva para frente no tempo e você tem um cara aqui com sinal trocado, mas que está decaindo no tempo. Então, o fato de aparecer esse decaimento exponencial já é uma evidência de que talvez você não tenha problemas com estabilidade. Mas a questão toda aqui é esse sinal trocado aqui. Em princípio, como eu falei para vocês, a gente poderia olhar isso e falar isso aí você está propagando energia negativa para frente no tempo. Mas não necessariamente. Uma outra interpretação completamente plausível é dizer que esse sujeito aqui na verdade está propagando energia positiva mas para trás no tempo. Uma forma de você sustentar esse tipo de interpretação é você ir lá para a conta do propagador retardado. E aí quando você vai lá para a conta do propagador retardado você tem um termo usual que é o termo que se propaga as interações para frente no tempo conforme se deveria se esperar mas um termo que existe para ter menor que zero. Aí você se pergunta mas o que eu lembro quando a gente calcula a função de green retardada tem uma uma função teta de redside de t positivo é sempre para frente normalmente é mesmo isso que você encontra mas nesse caso você encontra um termo com teta de t menor que zero ou seja isso aqui está gritando para a gente que no fundo no fundo você não tem uma propagação de energia negativa é uma propagação de energia positiva só que para trás no tempo então o que a gente se refere normalmente a energia positiva está se propagando para trás no tempo ao contrário do que a gente estava esperando esses modos que obedecem isso a gente chama de modos de Merlin que é esse rapaz aqui então na verdade o nosso fantasma ele é um mago então agora é um bom momento para a gente falar sobre causalidade o que é causalidade na questão de tria quântica de campo como a gente costuma ensinar aos alunos e está nos livros textos a causalidade a microcausalidade está codificada na seguinte afirmação se você pega comutadores de campos separados por distâncias do tipo espaço esse contador tem que ser igual a zero então isso significa que as interações tem que estar dentro do cone de luz muito bem mas isso não está dizendo para onde elas estão apontando para onde esses efeitos de causalidade vão apontar vão estar associados com as convenções dos procedimentos de quantização e a isso tem uma conexão de uma definição que a gente colocou que se chama seta de causalidade então o que está acontecendo nesse tipo de teoria na verdade é que você está verificando a existência de dois tipos de seta de causalidade lá na região da ressonância então é isso que a gente interpreta como as violações de causalidade nessa região então agora está na hora de eu explicar todas essas coisas que eu acabei de falar de uma forma bem genérica e bem aberta bom se a gente for ver melhor o propagador de Feynman da nossa teoria um propagador de Feynman usual e a gente for ver por exemplo um diagrama de Feynman bem simples a gente vê que tem dois termos aqui a gente tem um termo que propaga energias para frente no tempo e um outro que propaga energias para trás no tempo só que esse cara que propaga energia para frente no tempo é energia positiva e esse cara aqui é energia negativa para trás no tempo descrito por exemplo esse vértice aqui então no fundo no fundo o que você está vendo aqui é sempre energia positiva propagando para frente no tempo então como a gente estava falando causalidade pela teoria quântica de Campos ela está codificada nessa expressão aqui isso aqui para a gente significa causalidade se a gente estivesse falando por exemplo sobre relatividade geral uma das formas de você falar sobre causalidade é dizer que o meu espaço tempo é causal se ele tem uma superfície de Cauchy e isso está codificado nesse teorema que eu escrevi aqui não vou ler o que está escrito no teorema vocês estão vendo na tela mas é basicamente isso ou seja não pode existir curvas do tipo tempo fechadas senão você viola causalidade linhas gerais é o que a relatividade geral vai te dizer então como é que surge o conceito da seta de causalidade se você for olhar na literatura e você literatura sobre a seta do tempo já adiantando um pouquinho que a gente vai falar boa parte dessa literatura vai dizer que as leis da física ao nível fundamental não vai distinguir o passado do futuro só que na verdade isso não é verdade as leis da física quântica se você colocar dentro dessa frase desse conjunto leis da física os procedimentos de quantização as leis da física na verdade tem uma certa de causalidade então um exemplo simples é por exemplo você imaginar esse tipo de reação aqui você tem um A mais B passando por uma ressonância vamos supor que essa ressonância tem uma meia-vida razoavelmente grande simplesmente para a gente poder ver a passagem no tempo aqui nas duas reações e dando outros produtos então se sua lagrangiana for invariante por inversão temporal a gente pode pensar na mesma reação aqui ao contrário e até coloquialmente a gente fala que essa reação aqui é a reação invertida no tempo desse cara aqui mas no fundo no fundo esse cara aqui e esse cara aqui os dois estão indo para frente no tempo não tem você invertendo no tempo o que tem aqui é a igualdade de probabilidade de transição que é a consequência dessa invariança por reversão temporal da lagrangiana mas o fato de que elas sempre vão para frente no tempo isso é uma propriedade da existência dessa seta de causalidade então muito embora como a gente vai explicitar aqui já no próximo slide ou no outro a direção de causalidade seja para cá ou para cá ela faz parte de convenções associadas a como a gente mede o tempo a existência dela é uma característica que é necessária pela física quântica então o que a gente vai mostrar aqui é que na verdade as leis da física não são simétricas no tempo mas elas são covariantes no tempo então qual é a grande jogada aqui a grande jogada é você lembrar dessa transformação da inversão temporal porque mesmo que você tenha uma lagrangiana que seja invariante por transformações de inversão temporal o procedimento de quantização não é e o que eu quero dizer com o procedimento de quantização por exemplo a integral de trajetória a integral de trajetória por exemplo geralmente definida com Z mais medida a integração é elevada mais S S ação se você faz uma transformação aqui inversão temporal que é uma transformação antiunitária ou seja além de você inverter o tempo você vai pegar trocar os sinais aqui de todas as coisas complexas você vai trocar ao invés de você ter uma integral de trajetória Z mais você vai ter uma integral de trajetória Z menos então aparece um menos aqui e isso não está só simplesmente associado a integral de trajetória se você for lá na equação de Schrodinger você vai ter um menos também se você estudar quantização canônica você vai ter um menos também e de onde está surgindo esse menos está surgindo porque você tem esses vários fatores de I na sua quantização sempre tem esses fatores de I então a seta da causalidade que a gente está propondo ela está dentro desses fatores de I em todos os procedimentos de quantização que você possa imaginar muito bem mas vamos focar na integral de trajetória ela é mais simples de ver essas coisas que eu estou querendo colocar para vocês bom para a gente fazer a conta aqui em geral a gente introduz um fator de Y até para a integral fazer um pouquinho de sentido e aí quando você faz isso é fundamental saber que I você tem aqui se é mais I ou menos I porque dependendo de qual sinal você for você for colocar aqui você vai escolher um mais Y ou um menos Y e aí feito isso você vamos supor que você esteja na teoria livre você consegue calcular a integral de trajetória direto isso aqui é uma uma fonte pode ser uma fonte externa ou alguma corrente de interação do seu da sua teoria não importa o que importa é que você vai obter uma equação desse tipo aqui então você trocar o sinal lá em cima no peso da integral significa você trocar o sinal aqui tanto aqui quanto aqui então a troca daquele sinal que tem a ver com a troca de como você vai realizar o seu procedimento de quantização de como você vai trabalhar com a contagem no tempo vai te gerar ou um propagador de mais aqui o mais aqui o mais aqui ou menos aqui o menos aqui então o que a gente tem que ter em mente bem claro é muito embora você escolher uma coisa ou outra tanto faz em termos de descrição de física você vai obter físicas equivalentes e uma escolha ou outra vai ter a ver com você escolher como você conta o tempo em geral a gente conta o tempo alinhado aos efeitos causais causa e efeito e a gente conta o tempo para sim mas isso é uma convenção eu não preciso fazer isso então muito embora eu tenha uma convenção associada a isso uma vez que eu escolho o meu conjunto de convenções já era eu tenho uma certa de causalidade e todas as minhas reações vão obedecer essa certa de causalidade seja indo para frente no tempo seja indo para trás no tempo não importa sempre vai obedecer essa certa de causalidade então o que que isso vai ter a ver com a certa do tempo de onde surgiu lá o conceito de certa do tempo o conceito de certa do tempo se você olhar toda a literatura é uma literatura gigante eu não vou fazer um review sobre isso porque isso sozinho já seria um seminário vem lá dos trabalhos do Edison no final dos anos 20 e ele introduziu a certa do tempo para explicar a forma como parecia que os eventos ao decorrer do tempo seguem uma direção só e aparentemente a origem da certa do tempo seria algo misterioso porque se você olhasse para as equações fundamentais da física elas seriam invariantes por reversão temporal você pode olhar por exemplo as leis da física clássica olhando a ação minimização da ação olhar as equações de movimento você vai ver que existe isso lá muito embora quando você for para a termodinâmica você tenha a segunda lei e a segunda lei de fato distingue essas duas direções então você tem uma ideia de certa do tempo termodinâmica então se a gente quer entender essa certa do tempo do ponto de vista microscópico parece que você tem um mismatch e é claro que existem um monte de coisas na literatura discutindo como resolver isso se isso não tem solução se isso tem solução minha proposta aqui é mostrar como a nossa os nossos estudos que acabaram desembocando na certa da causalidade podem ajudar a entender a origem da certa do tempo mas como eu estava falando para vocês mencionei anteriormente não é verdade que as leis da física não são são invariantes por reversão temporal basta você colocar em leis da física né os procedimentos de quantização e aí vão aparecer os vários inzinhos lá nos seus procedimentos seja elevado a is se você tiver em uma integral de trajetória seja o i delta se você tiver em uma quantização canônica isso vai gerar os i épsons dos propagadores né isso é totalmente diferente da física clássica porque a física clássica não tem nada nenhum ingrediente que vai te dizer que você tem uma seta que te dica qual é a direção dos eventos causais não existe você vai lá por exemplo eletromagnetismo resolvo lá na forma mais geral possível funções de green retardada e avançada a sua solução tem uma mistura de soluções retardadas e avançadas que também são soluções das equações de movimento ah mas eu posso trabalhar só com as soluções retardadas sim você pode mas aí você tem que fazer isso a mão a mão aí significa estabelecer condições de contorno fabricar alguma coisa no passado para ser diferente do futuro você tem que fazer isso a um nível clássico não tem jeito não tem jeito porque não tem nenhum ingrediente ali que vai te dizer que ah existe essa certa intrínseca lá independente de qualquer coisa que você vá fazer tá mas vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que eu estou falando sobre a lei da física do ponto de vista clássico lei da física pode ser interpretado como o princípio da minimação né Mopert Hamilton toda aquela coisa já bem conhecida de mecânica clássica né então por exemplo você tem uma ação descrita na forma mais geral possível uma partícula pontual dessa forma ela claramente é invariante sobre a troca de t para menos t da mesma forma você pode fazer isso nas equações de movimento então para cada solução da equação do movimento descrevendo o tempo indo para frente mais t você vai ter também uma solução descrevendo para trás no tempo menos t né esse é o exemplo mais simples você pode ir para a teoria clássica de campo só que aí você tem que fazer também algumas transformações nos campos desculpa mas em qualquer forma é é você não tem aqui como eu estava falando para vocês nenhum ingrediente que mostre que você tem alguma seta que mostre para onde está apontando os eventos causais agora na física quântica você tem então quando você fala de leis da física e você está incluindo é a física quântica além de tudo isso que tem também na física clássica como a Lagrangian na equação de movimento né você tem o procedimento de quantização e aí não importa como você vai fazer esse procedimento de quantização eles sempre vão ter esses fatores de I e aí esses fatores de I vão trocar de sinal sempre que você fizer uma transformação é é de inversão temporal então a noção de direção causal vai surgir por conta desses fatores de I mesmo que você tenha então duas situações equivalentes na física você pode ir para cá e você pode ir para cá você tem a certa da causalidade para lá e você tem a certa da causalidade para cá muito bem mas você não pode ter as duas simultaneamente não pode ter em princípio não podemos ter se você quiser entender causalidade como a gente entende hoje você não pode ter então você tem uma ou outra mas você não tem uma e a outra é nesse sentido que a física quântica estabelece uma direção causal então é é importante a gente ter em mente que a gente não pode confundir a direção causal com medida do tempo contar o tempo para frente ou para trás contar o tempo para frente ou para trás é simplesmente uma uma convenção você escolher uma convenção convencional convenção não convencional não importa porque ela tem que levar a mesma situação física então é isso que a gente está querendo dizer que as leis da física na verdade não é que elas sejam simétricas no tempo elas são covariantes no tempo você utilizar esse cara aqui ou esse cara aqui vão te dar físicas equivalentes mas eles são diferentes você não vai ter os dois ao mesmo tempo muito bem então a gente já 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 falou de dois temas principais aqui a gente falou de causalidade né e como surge a certa da causalidade como ela pode ser associada a certa do tempo é falamos um pouquinho de unitariedade né em teorias de de derivada de ordem superior e agora está faltando falar um outro tema que eu disse que eu ia falar que eu ainda não entrei que é o teorema de ostrográfico né o que que é o teorema de ostrográfico pra quem ainda não nunca viu isso né em linhas bem gerais e é meio que isso mesmo é o que eu escrevi aqui no no slide todas as teorias que tem derivadas de tempo mais altas vão ter algum tipo de instabilidade e como é que você vê isso vai lá pro formalismo canônico e você vai ver que você tem momentos canônicos extras aí que vão gerar essa instabilidade então pega por exemplo essa lagrangiana aqui onde dot 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 aqui é reticente significa qualquer outra interação que você tenha mais normal né outros campos também se comportando de forma normal aí você tem esse campo o fi aqui com quatro derivados e aí vamos supor que você está fazendo a construção canônica isso aí fica clássico aí a construção do ostrográfico significa você colocar dois momentos canônicos aqui dessa forma aqui e aí quando você vai definir a densidade hamiltoniana você vai ter esses dois termos aqui e aí o grande problema é que o fi ponto aqui em geral você pensaria vamos eliminar esse fi ponto bota o momento canonicamente conjugado vai ficar um pi ao quadrado mas aqui você não pode fazer isso porque o fi ponto é uma coordenada independente então você tem esse sujeito aqui que você tem que mantê-lo e aí você não tem nenhum outro sujeito tipo fi ponto ou pi 1 aqui que compense esse cara aqui então esse cara aqui vai te gerar a instabilidade que eu estava me referindo na definição de energia e na dependência temporal em princípio qualquer outro termo que você tem aqui de interação poderia excitar esse modo estado então isso aqui equivale a dizer que o seu vácuo não é estável que o vácuo explodiria ele decairia em partículas com energia positiva e negativa toda a sorte de horrores que você pode imaginar que poderia aparecer aqui mas será que é realmente uma sorte de horrores que aparece aqui então vamos considerar esse toy model aqui notem que eu botei a mesma coisa que a gente tinha lá então você tem um cara normal derivadas segundas aqui um cara esquisito derivadas quátricas e um termo de interação entre esses dois caras aqui e aí vamos fazer uma brincadeirinha vamos definir um campo auxiliar eta definir uma nova variável h aqui via essa equação aqui isso é bem fácil de você fazer a nível da integral de trajetória e da lagrandiana e aí você obtém dois caras aqui assim então aqui quando a gente faz essa álgebra aqui a gente vê bem claro aonde está o problema né era exatamente aquele problema daquele menos geral que eu já expliquei para vocês anteriormente o menos que aparece aqui e aí nesse caso bem simples esse toy model a nossa integral de trajetória se fatora em dois caras um cara que é esse sujeito aqui totalmente usual e um cara com um sinal de menos aqui que é o a lembrança da gente que a gente está trabalhando com uma teoria de ordem de derivadas com ordem superior e a gente se pergunta bom isso aí não é um problema né será que não tem alguma coisa que vai brigar com a gente aqui né você falou que não podia ter os dois caras e aí você está dizendo que agora você tem os dois caras nesse tipo de teoria pois é mas se a gente tomar os dois caras isoladamente esquece esse cara aqui só tem esse cara aqui ou esquece esse cara aqui só tem esse cara aqui por toda a discussão anterior a gente vê que esses dois caras tomados isoladamente são ótimos não tem problema nenhum trabalhar com eles o problema é justamente aparecer os dois juntos né mas no fundo no fundo né é o problema que você em princípio associaria a instabilidade osteográfica que seria energia negativa indo pra frente no tempo não aparece porque ao fazer essa divisão aqui você vai recair na mesma discussão anteriormente sobre o excesso de causalidade ou seja você sempre tem energia positiva indo pra frente no tempo seja lá o que for que significa pra você pra frente no tempo mas é sempre assim e aí você pode se perguntar mas será que isso aí não vai dar um problema pra 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 quando você tiver baixas energias bom como você tá num caso simples aqui você pode integrar diretamente o fantasma o nosso modo de Merlin pra obter um sujeito assim então no limite de baixas energias você tem apenas um shift né no acoplamento original que 4 tiver um acoplamento desse alto no campo leve lá na sua descrição que a gente tá vendo que ele é suprimido por fato de 1 sobre m2 ou seja esse termo aqui nunca vai ser comparável ao acoplamento original e é ótimo porque a gente espera isso via o teorema de ator com isso carazona então essa continha bem simples aqui tá mostrando que a lagrangiana efetiva baixa de energia só vai ter o nosso campo H normal e o nosso campo Q normal também então é uma teoria normal inclusive se você quiser pensar na teoria clássica dela também é uma teoria normal não tem problema algum então conclusão básica a física quântica é causal e tem uma certa de causalidade se todas as reações que a gente descreve lá a física quântica por exemplo de um estado inicial para um estado inicial tem uma certa de causalidade uma reação que envolva um estado inicial para muitos estados finais também vai ter uma certa de causalidade mas se você tá indo de um estado inicial para um contínuo de estados finais você tá aumentando a desordem então crescendo em cima disso você vai naturalmente ter uma certa de termodinâmica então a certa de termodinâmica também tá aparecendo como consequência dessa certa de causalidade além disso a certa de causalidade tá mostrando pra gente que o problema de osteográfico como ele é colocado usualmente não aparece só que não é que ele não exista não é que não vai existir problema algum vai existir o problema porque é como se você tivesse duas setas do elando de causalidade aqui que é só voltando um pouquinho a presença desses dois sujeitos aqui mas apesar de você ter convenções misturadas aí você ter duas setas de causalidade aí com os estudos que a gente falou sobre unitariedade a gente sabe que um desses sujeitos aqui vai ser instável então quando você ligar as interações essa massa por exemplo aqui vai adquirir esse termo de massa um fator imaginário então se ele adquire um fator imaginário ele é instável ou seja ele não aparece no espectro assintótico então o que a gente está dizendo é que você pode ter as duas setas em algum momento você vai ter uma incerteza causal uma violação de microcausalidade só que a baixas energias onde você espera que a sua descrição tenha que ser como a descrição que a gente conhece usual da física tudo está bem então no fundo no fundo quem está determinando a sua seta de causalidade emergente a sua direção causal são os seus modos estados então você pode ver um outro slide para reforçar o que eu tinha falado anteriormente sobre o propagador de Feynman essa parte aqui já mostra de novo uma discussão anterior que você está propagando a energia positiva mais para trás no centro mas todos esses caras aqui são instáveis então quem aparece mesmo lá no seu espectro é esse sujeito aqui não esse sujeito aqui e tem toda uma fenomenologia que eu não vou infelizmente ter tempo para abordar que a gente não só a gente claro tem vários outros colegas que trabalharam também e a gente tem trabalhando também num paper recente num trabalho recente sobre essa fenomenologia de violação de causalidade no caso da gravidade na escala de Planck toda a incerteza causal que você tem mas inclusive nesse trabalho recente que eu acabei de mencionar a ideia que a gente quer colocar é que de algum de um jeito ou de outro todas as teorias gravitacionais vão ter alguma incerteza causal e você pode ver você não precisa nem ir para a gravitação quântica de altas energias na gravidade quadrática você não precisa fazer isso você pode ir para a teoria efetiva de gravitação e calcular por exemplo o desvio da luz e aí você vai ver que você tem correções que não são universais que dependem do spin ou seja você já não tem mais uma propagação em cima de geodésicas o que está dizendo para nós que o cone de luz não pode ser considerado um conceito de gravitação quântica as trajetórias de partículas massivas não massivas perdão que são utilizadas para definir o cone de luz elas são perturbadas quando você coloca efeitos de gravitação quântica mesmo abaixo as energias você também pode fazer um estudo de estrutura causal como é que ela vai aparecer essas flutuações a gente está fazendo isso também no caso da gravidade quadrática que a gente está interessado no fundo só um slide bem rápido para vocês a ideia é você pegar por exemplo um campo escalar não massivo acoplado com gravitons aí você vai e integra nos gravitons você vai ter esse termo aqui na ação efetiva para o campo escalar então esse aqui é o tensomomento de energia do campo escalar e esse cara aqui é o propagador dos gravitons e aí se você estiver na gravidade quadrática como a gente viu você tem um termo quártico que separado está descrevendo se você fazer separação de frações parciais está descrevendo os modos Merlin e se você fizer uma representação a la Kallen-Leman você tem uma coisa desse tipo aqui então a propagação se você for para as equações de movimento do campo escalar a propagação efetiva desse sujeito aqui em torno de um background de pequenas flutuações pode ser descrito com uma métrica efetiva desse jeito aqui então dependendo do sinal aqui você tem flutuações na estrutura causal da sua teoria flutuações efetivas aqui nesse toy model da gente então uma outra forma de você fazer esse estudo também é você investigar o famoso atraso no tempo do chapiro isso também é uma coisa que a gente tem feito tem outros trabalhos que já fizeram isso e eles mostram que nesse contexto se você for estudar correções a função de três pontos do Graviton você tem um sinalzinho de menos lá no no atraso temporal na verdade ele pode ser construído de tal forma que ele cresça então você na verdade não tem um atraso de um avanço mas que se você tiver considerando essas correções de derivadas de ordem superior a sua função de três pontos do Graviton vindas por exemplo de uma teoria de cordas e você somar todas as outras contribuições que vem embaixo das energias de teoria de cordas a sua amplitude soma e você tem um comportamento tipo red e aí você não tem mais esse sinal de menos no atraso do tempo de chapirão então são todos esses trabalhos aqui só que isso é um pouquinho diferente do que a gente está fazendo porque aqui o que a gente está fazendo não são simplesmente apenas correções quadráticas de baixas energias nas interações do Graviton a gente está vendo como as interações do propagador do Graviton são alteradas como é que você tem essa seta de causalidade aqui essa dupla seta de causalidade e está alterando suas propagações então a gente espera é uma conta que a gente ainda está construindo quase chegando no final que apareça o sinal de menos também aqui então não está claro que você considerar outras correções por exemplo se a gente olhasse isso como uma teoria de cordas abaixo das energias não está claro que isso vai salvar a nossa a nossa a nossa violação de causalidade ou incerteza causal na escala de Planck isso foi só uma coisa bem rápida sobre para onde a nossa direção em relação a isso então resumão resumo do que a gente viu nesse seminário de pouco mais de 50 minutos a seta de causalidade ela é um conceito mais fundamental do que a seta do tempo então ela nos fornece um conceito mais preciso de direção para eventos causais as leis da física na verdade não são a mesma se você olha para frente no tempo ou para trás no tempo as leis da física reiterado novamente elas são covariantes no tempo mas elas são simétricas no tempo basta você incluir os procedimentos de quantização e os vizinhos lá que você vai ver nas leis da física você vai ver que isso ocorre se você inverter a seta da causalidade você também vai ter que inverter a seta da termodinâmica não tem jeito não tem jeito porque a seta da termodinâmica vai descrever o aumento da entropia o aumento da entropia vai correr na direção que os processos causais ocorrem então muito embora a gente tenha situações equivalentes a gente não tem elas simultaneamente em teorias normais quando a gente considera teorias quânticas de gravitação e em particular eu tenho em mente por exemplo gravidade quadrática ou teorias de ordem de derivada de ordem superior se você não quiser chegar nesse nível de sofisticação as duas setas de causalidade vão aparecer então em princípio você teria um problema de causalidade mas esse problema de causalidade aparece na escala associada à largura da sua ressonância porque um deles um desses conjuntos de modos vão estar associados a ressonâncias ou seja instáveis partículas instáveis então a baixas energias esse problema não vai aparecer inclusive o conceito da seta de causalidade nos ajuda a entender qual é o real problema associado às estabilidades geostrográficas elas não são exatamente como a literatura costuma colocar energias negativas para frente no tempo aquele assorte de horrores não é isso no fundo no fundo é porque você tem essas duas setas de causalidade ali então esse é para nós na nossa opinião o que a gente está encontrando nas contas é que é esse o real issue aqui para a gente e com isso eu encerro o meu seminário muito obrigado gente novamente muito obrigado pelo convite e é isso aí estou aberto para todas as perguntas que terão ser feitas muito obrigado muito obrigado Gabriel quem quiser fazer comentários vamos dar uma olhadinha aqui no YouTube ver se tem alguma coisa vocês fiquem à vontade agora para comentar posso fazer uma pergunta então Ana claro Gabriel muito obrigado pelo seminário deixa eu ligar aqui rapidinho eu vou perguntar rápido que eu tenho uma outra reunião agora às três uma coisa que está aí nesse teu slide de conclusões que de repente eu perdi achei muito interessante esse negócio que a mecânica quântica tem essa ordem causal eu nunca tinha visto isso ainda tenho que digerir para ser bem sincero para mim me pegou um pouco de surpresa mas aí o que está escrito aí nesse teu slide que a seta do tempo clássica emerge da quântica mas tipo tudo que você falou parece que na clássica não tem e aí eu fiquei meio confuso como que ela some ou enfim se eu puder dar uma explicadinha e só talvez uma última coisa antes de você responder é se você conhece esses trabalhos do Charles Lovebrook que fala sobre superposição de ordens causais se você puder comentar sobre isso também conheço muito obrigado vou começar por ele de nada obrigado pela sua pergunta vou começar por ele eu conheço os trabalhos eu preciso ler com mais atenção eles é uma daquelas coisas que estão na tudo list que ele diz que quando você coloca a mecânica quântica você vai ter inversões ali você tem uma incerteza causal em relação aos processos se não me engano ele trabalha com emaranhamento não é exatamente isso que a gente está falando aqui o que a gente está falando é que você tem em qualquer procedimento de quantização você tem os fatores de i e esses fatores de i vão estar associados com lá na frente com os i etsons dos propagadores aquele sinal mais etsons menos etsons é importante porque isso vai definir que o seu propagador é um valor esperado de produtos de campo ordenados no tempo para frente ou para trás dependendo do sinal de etsons menos etsons e eu fiz a construção na teoria quântica de campos que ela é mais simples e mais direta mas você também pode fazer na mecânica quântica também você pode por exemplo tem tem uma situação que acho que está descrito no Merck-Bacher lá no livro do Merck-Bacher que você pega um estado inicial evoluindo para um contínuo de estados finais e estuda o decaimento exponencial do estado inicial ali também vai aparecer esses mais ou menos etsons que dependendo do sinal que você toma no i no procedimento de contosização você vai trocar então para eu fazer uma ponte entre isso que a gente está fazendo e o do Bruckner eu tenho que olhar com mais atenção a ele que eu conheço mas eu não li com tanta atenção que ele fala mas pode ser que lá no fundo você tenha alguma coisa que funde as duas coisas porque não está tão longe assim do que a gente está falando eu acabei de dizer que quando você tem por exemplo efeitos quânticos de gravitação você tem que esperar que tenha alguma incerteza causal na sua descrição enfim aí a sua outra pergunta que era a questão da seta do tempo o que acontece a seta do tempo vamos colocar assim a seta do tempo termodinâmica que está te extinguindo o passado do futuro e aí você quer entender essa seta termodinâmica a partir das suas leis da física das suas leis microscópicas você quer ver se existe essa seta do tempo macroscópica por que será que a gente não pode pensar que ela tem alguma origem microscópica vamos supor que a gente está no século XIX a gente está estudando só a teoria cinética dos gases mecânica newtoniana ainda e aí você vai lá para a física clássica você vê que não existe nenhum ingrediente que te diga que tem alguma seta do tempo aliás é aí que está o grande puzzle a grande questão as minhas leis microscópicas são invariantes por reversão temporal mas tem uma seta termodinâmica então se eu uso essas leis para explicar reações que por exemplo a expansão livre de um gás ideal se eu uso teoria cinética dos gases se eu uso mecânica newtoniana para explicar isso e lá no fim eu vejo que tem uma seta do tempo parece que tem alguma coisa que está me escapando e aí o que a gente está mostrando que na verdade quando você coloca a mecânica quântica aqui e aí você diz que nas leis da física você tem que incluir os procedimentos de quantização e nos procedimentos de quantização você tem aqueles fatores de I que vão te dar um direcionamento para os eventos causais na verdade na sua descrição microscópica você tem uma seta e aí claro se você for pensar como exemplo rapidinho que eu dei reações de um estado inicial para uma multitude de estados finais onde você aumenta a desordem e aí você pode falar da seta termodinâmica lá atrás toda a descrição começou com um procedimento de quantização que tem a seta causal então é nesse sentido que ela determina essas setas não sei se eu consegui ser claro o suficiente eu acho que entendi sim assim como te falei eu tenho que digerir um monte de coisa que para mim foi novidade e muito interessante eu tenho certeza que o Evaldo já vai continuar infelizmente vou ter que sair mas eu escuto a pergunta do Evaldo e a resposta ali no YouTube depois grande abraço Gabriel muito obrigado valeu valeu obrigado valeu pergunta pode falar Evaldo depois topamos tem só que deixa só eu tenho que tirar você do do mudo aqui Evaldo que a gente não está te ouvindo desculpa desculpa eu já habilitei meu microfone então obrigado Gabriel pelo seminário eu queria só fazer um comentário com relação na seta do tempo termodinâmica pelo seguinte porque quando o Boltzmann fez a sua equação em 1872 Teorema H ele fez o Teorema H tudo no mesmo artigo um artigo de mais de 90 páginas ele achou que tinha provado a segunda lei só com argumentos mecânicos aí o Joseph Lohschmidt mostrou em 1876 se você invertesse os momentos a entropia na verdade ele definiu o H como sinal trocado então ela ia para o mínimo não para o máximo ele nem chamou de H ele chamou de E mas o fato é que ele falou que se você invertesse ia acontecer o contrário ao invés de ir para o mínimo no caso dele do Boltzmann ia para o máximo ia aumentar e aí em 1877 o Boltzmann fez um argumento mostrando só com argumentos estatísticos que inclusive ele usa uma discretização nos Momentum um artigo muito interessante e ele mostra que o que acontece é que você vai o número de estados compatível com equilíbrio é absurdamente grande e uma vez que o sistema praticamente entra nele não sai nunca mais a probabilidade de você ter um estado fora do equilíbrio é estatisticamente irrelevante então você na verdade não precisa de uma irreversibilidade microscópica para ter a irreversibilidade macroscópica pode ter essa irreversibilidade macroscópica sem a irreversibilidade microscópica ou não o que você está falando é que pode ter também uma irreversibilidade microscópica ela só vai auxiliar ou não mas mesmo como você tem essa irreversibilidade microscópica você tem a irreversibilidade macroscópica só com argumentos estatísticos inclusive se você tem um número de partículas pequeno a entropia o crescimento da entropia é um crescimento não absoluto é um crescimento estatístico devido ao grande número de partículas que você tem nos sistemas é verdade muito obrigado por esse comentário concordo com tudo que você falou é isso mesmo no nível da estatística e da termodinâmica é isso mesmo e bem lembrado é o paradoxo de Locksmith ele colocou para para falar o que você está falando aí está tudo errado e aí o Bolton vai lá e um ano depois o Bolton mandou outro eu conheço esses artigos é muito bonito obrigado por ter lembrado disso é verdade é verdade independente de ter uma uma direcionalidade causal na mecânica quântica você tem a questão da estatística a irreversibilidade dela é inquestionável é isso mesmo obrigado obrigado professor Topaz você queria fazer uma pergunta sim Gabriel foi interessante seu seminário obrigado muitas ideias eu tenho uma pequena observação e depois uma pergunta observação seguente que existe uma palestra de modelos você mencionou inclusive Smilga na parte inizial e justamente e nós também fizemos trabalho em cima disso esses modelos são os osciladores de que são higher derivados eles são tratados através do método de Ostrogradsky o que acontece quando você aplica Ostrogradsky é que você encontra Hamiltonianas que não são hermitianas são piti-simétricas pseudo-hermitianas é o mesmo tipo de estrutura que você encontra inclusive porque quando você vai fazer a passagem de mais IS para menos IS isso evidentemente é um sinal que você tem uma estrutura pseudo-hermitiana dentro porque o menos I por exemplo o Carl Bender ele faz esse tipo de pseudo-hermitian operando agora a questão seguinte nesse caso controlável dos pais Hulenbeck você pode aplicar transformações que são não-canônicas que mapeam o sistema pseudo-hermitiano em um sistema hermitiano porém o espectro é unbounded tem um espectro que vai até o menos infinito agora isso é a minha pergunta é a seguinte você agora está tendo alguns modelos inspirados a gravidade que tem higher derivative inclusive você está falando sobre flecha do tempo e você encontra algum aspecto que são ligados com essa pseudo-hermiticidade pergunta se você considera esses modelos você faz pega a redução dimensional para teoria em lugar de teoria de campo em teoria em zero mais uma dimensões onde mesmo assim aparece o tempo você ainda pode fazer as perguntas sobre o que é a flecha do tempo todas as questões ligadas a inversões temporais é é um sistema que são mais controláveis e você pode fazer alguma pergunta por exemplo o que acontece com a pseudo-hermiticidade como batear um sistema hermitiano como acontece com o espectro da teoria se a não-linearidade que tipo de efeito vai dar porque no paulis e ulembeck são essencialmente um modelo linear você teria alguma ideia sobre isso ou já viu alguma coisa desse tipo ligada ao que você está fazendo eu não vi exatamente no fraseado como a gente está colocando mas foi muito bom você ter colocado isso que até uma coisa que eu até esqueci de falar que é o seguinte que é fundamental para a gente ter essa interpretação da causalidade usualmente como é que a gente faz a gente pega a teoria livre olha o miltoniano dela aí você vai olhar o espectro introduz interações e aí depois você constrói a integral de trajetória e aí quando você pega essas teorias com derivada de ordem superior tipo o pai do lembeck você vai ter esse problema quando você for para o miltoniano não tem jeito vai aparecer isso então aí se você quiser fazer um procedimento de quantização aí você vai ter que sambar um pouquinho ou você faz tipo o Bender-Meinheim quer fazer via pitch symmetry ou você pode inventar também coisas que eu já vi como você tem uma métrica indefinida no espaço de Hilbert então é como se você tivesse uma métrica de Minkowski no espaço de Hilbert você pode fazer assim também mas uma outra forma de você fazer de você abordar tudo isso é pensar mais ou menos quando a gente pensa nas interações eletrofracas quando a gente está fazendo interação eletrofraca e até textbook mesmo a gente não parte desse caminho a gente parte já direto eu tenho uma lagrangiana com uma peça íntegra e aí eu vou adicionando as interações porque eu quero estudar quebra espontânea de simetria eu quero ver quando os caras vão gerar massa aqui ali toda aquela história que a gente já conhece etc então o nosso caminho para pensar nesse tipo de teoria segue mais ou menos essas linhas a gente não vai passar primeiro para o miltoniano não a gente tem a nossa integral de trajetória por exemplo a gente tem a nossa ação a gente tem a lagrangiana e a gente pode fazer aquelas transformações nos campos de forma que deixa bem claro que você tem um sujeito que é normal que é o que você espera que no caso por exemplo do Pais do Nebeck vai ser uma parte de oscilação harmônica usual e uma parte que tem um sinal de menos overall que é esquisita mas que quando a gente pega toda a discussão da seta da causalidade e separa os dois vamos tentar olhar os dois em separado antes de juntar tudo a gente vê que os dois tem sentido a grande coisa é que você juntou os dois e os dois estão dizendo de setas de causalidade direções causais diferentes então o issue que a gente está querendo falar colocar na comunidade e o verdadeiro issue é isso é você ter duas direções causais aí e aí em princípio como é que você vai resolver isso né você não deveria ter duas direções causais mas você tem e aí uma forma de você resolver é imaginar que aí pelo menos na teoria de campos você pode falar sobre interações sobre partículas instáveis é dizer que um dos conjuntos de modos é instável então ele não aparece realmente no espectro dessa teoria lá no espectro sintótico então muito embora eu não tenha visto essa discussão nessas frases nesse raciocínio do País do Lebeck ou em 0 mais 1 dimensões eu partiria num raciocínio assim entendo perfeitamente esse ponto de vista acho muito interessante mas eu acho que deveria ser até possível fazer a ligação entre a quantização funcional e a quantização operatorial pode ser num toy model como falei reduzido dimensionalmente onde além da parte de higher derivative tem também interações não lineares ver o que acontece isso seria muito interessante ver as duas coisas reunindo as duas coisas vendo o que é a interpretação de um em termos do outro procedimento é só para ver evidentemente que toda a interpretação do pseudo-hermicha você tem com esse mais e menos i concordo concordo seria bem interessante obrigado pela colocação obrigada Topan Gabriel acho que você queria fazer não Gabriel Venezes Gabriel Picanos que está aqui com a gente Ah Gabriel e aí Oi Gabriel tudo bom e aí tudo bom tudo bem com você não não quanto tempo hein pois é acabou da pandemia né é então só queria fazer uma pergunta rápida na real para esclarecer aqui que eu estou lendo no seu último slide na parte que você coloca que os cones de luz estão fuzzy nessa descrição né talvez você tenha esclarecido isso no início quando você estava falando sobre sobre uma quebra de causalidade da ordem de tempo de 10 a menos 20 alguma coisa ou até da escala de plank mas quando você quer dizer que o cone de luz está confuso enfim numa tradução livre você quer dizer no sentido de uma flutuação local no cone de luz ou no sentido de uma deslocalização mesmo tá eu vou te responder eu vou te responder com a conta que a gente está fazendo deixa eu ver aqui é isso aqui esse estudo é baseado no estudo desses caras aqui Adams Acania Médio do Nicolio Zarate qual a ideia deles aqui eles estavam querendo estudar a positividade em teorias efetivas né e a questão deles era nem toda teoria efetiva pode ser completada no V para uma teoria que faça sentido como teoria de Córdoba e aí o argumento deles é você precisa que algumas constantes lá da teoria efetiva sejam positivas e tem até um paper recente lá do Arcanirá Médio com o Juan que eles constroem que eles chamam de EFT Hedron que tem a ver com positividade de geometria em amplio de espalhamento etc que vem desse trabalho aqui então a gente pega esse trabalho baseando nesse trabalho vamos fazer isso no nosso caso não é uma teoria efetiva necessariamente mas dá para fazer as mesmas ideias então você pega por exemplo um campo escalar e acopla ele com gráficos e integra nos gráficos quando você faz isso você vai obter essa ação efetiva aqui esse cara aqui é o tensor momento energia do campo escalar e esse aqui é o propagador dos gráficos e aí que forma que esse propagador vai ter se você tiver gravidade quadrática você sabe que você tem que ter o termo lá dos modos meros então você tem que ter uma coisa assim 1 sobre q2 menos 1 sobre q2 menos m2 e aí quando você vai aí você tem que usar uma representação mais simples a gente usa uma representação mais simples que esse termo todo aqui tem a ver com somas de estados de polarização de gráficos não é tão simples assim mas você pode sempre fazer uma escolha de gauge para dar isso mas no fundo no fundo o que eu queria trabalhar com esse sujeito aqui é esse cara aqui é o usual graviton graviton mesmo e esse cara aqui é o não usual os modos de média e essas aqui são as funções espectrais assumidas positivas e aí você pega esse sujeito aqui vai lá para as equações de movimento dele lineariza as equações de movimento para pequenas flutuações em torno de uma solução constante que fizeram aqui e vê o que vai acontecer o que você vai obter é uma equação desse tipo aqui se você olhar isso tudo como se fosse um gemini gigante aqui é como se fosse o que uma equação de um movimento simples com campo escalar mas aí quando você olha para dentro do gemini você tem esse sujeito aqui e você tem esse maldito esse mal de menos aqui então dependendo em que região que você esteja na sua escala de energia vamos supor que você esteja bem perto da escala de Planck esse cara aqui no propagador vai ser mais importante que esse cara aqui então lá na frente das suas contas esse cara aqui vai ser relevante não esse cara aqui então isso significa que você pode ter coisas que saem do seu cone de luz ou coisas que antes estavam ligadas por uma separação do tipo espaço agora elas passam a ser uma separação do tipo tempo você está abrindo seus cones de luz e aí meu amigo o que pode acontecer é que você sempre pode construir curvas do tipo tempo fechados aí eu não coloquei aqui porque aí ficaria bem mais longo já fugiria do trabalho mas esse paper aqui que a gente está fazendo tem lá a conta tem a conta aberta que mostra que você pode ter esse tipo de coisa lá na escala de Planck lá da ordem da largura da massa do modo de merda então é isso que eu quero dizer que a gente quer dizer que os cones de luz ficam fuzidos mas você não precisa fazer isso para cá você pode ir para a teoria efetiva aí o conta lá da teoria efetiva e aí você vai lá para o desvio da luz aquele teta que a gente calcula para uma conta horrível em relatividade geral gigante e aqui você pode calcular via amplitude de espalhamento que é mais elegante e aí você tem o termo usual que é esse cara aqui pós-netoniano e o termo quântico esses termos aqui são universais sempre aparece para todo mundo esse termo aqui não é universal esse termo aqui esse índice está dizendo que você tem uma correção que depende do spin então as partículas não massivas não estão andando sobre geodésicas não importa a princípio uma partícula não massiva está andando sobre uma geodésica não importa o spin dela estou falando spin zero spin meia spin um não importa só que aqui está dizendo que importa então você não está andando mais sobre uma geodésica ou seja se as partículas massivas não massivas estão definindo o seu cone de luz o cone de luz está é isso sim ok esclareceu obrigado valeu obrigado pela pergunta nada obrigado pelo seminário valeu valeu obrigado obrigado pela pergunta Gabriel alguém mais tem algum comentário alguma pergunta que gostaria de fazer eu queria dizer aqui que aqui pelo chat do do youtube a gente tem o professor Raul Valede que também é da nossa coordenação que estava assistindo por aqui a Luana Miranda legal o Ramone também por aqui Gabriel eu tenho uma pergunta essa ideia de flutuação do cone foi introduzida por mim pelo Larry que a gente mostrou que quando você tem um banho de gráviton no estado squeeze a estrutura do cone de luz deixa de ter essa singularidade delta mas aparece uma galfiana e o pessoal andou fazendo experimentos para ver se você tinha delay de propagação de fótons de galáxias distantes amelino camélia e coisas você sabe como é que ficou essa linha de pesquisa o que aconteceu não eu não lembro o que aconteceu eu não lembro o que aconteceu mas você lembrou bem eu só não botei na verdade fui eu e o Larry que introduzimos esse conceito na literatura eu só não falei daqui porque senão eu ia desviar muito do assunto mas lá nesse paper que a gente está fazendo eu falo eu falo desse coisa eu falo dos seus trabalhos com o Larry e a grande diferenciação ali do que vocês fizeram do que a gente está fazendo é que lá o estado do Gráviton ele estabelece um como se estabelece um referencial privilegiado então você não tem na verdade velocidade superluminais você não tem quebra de causalidade você não tem esse contexto lá é um outro tipo de você analisar flutuações do cone de luz mas também é um outro exemplo que toda vez que você colocar efeitos de gravitação o conceito do cone de luz como a gente emprega na física clássica ela não pode estar certa tem que tomar muito cuidado tá uma outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte quando você quando você tem uma quando você está fazendo mecânica clássica maravilha e você tem partículas e aí você pode dizer que se você chega a um estado final você pode recuperar o estado inicial desse seu estado final então seria essa inversão temporal na verdade me diga de onde você está que eu te digo de onde você veio natural agora mesmo na física clássica quando você tem uma equação de difusão isso não acontece mais então você essa essa ideia do tempo está associado a essa estrutura de 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 fenômeno que uma coisa difusiva onde onde você está você não recupera de onde você veio concordo completamente agora essa brincadeira toda o que está por trás disso quando você tem uma equação de difusão não existe um princípio variacional que você para você partir de uma grande ana para obter uma equação de difusão você tem que introduzir a Lamorce e Fertibar campos que antes difundem uma coisa super não natural para você poder trabalhar com equações de difusão e coisas do tipo e quando você vai aplicar isso em integrares de trajetória e ver processos estocásticos aparece todo esse formalismo Martins Cigarrose desses campos também fantasmas sei lá esses F-Tildas que são os campos do Morse e do Fespa na versão de integral de trajetória na versão de métodos funcionais funcionais sim agora eu vejo uma distinção muito grande na mecânica clássica difusão te diz olha eu estou aqui de onde eu vim eu não sei isso que para mim é uma seta do tempo que uma equação de difusão está te dando com certeza difusão você tem razão é isso mesmo concordo com você o problema é aquilo que o Evaldo falou olha você tem normalmente o Estado o sistema vai para o Estado mais provável e tem muitos mais Estados prováveis que Estados prováveis concordo então fica a pergunta como é que como é que um Estado como um Bolsonaro se sustenta totalmente improvável como é que ele vive infelizmente ele não decaiu ainda como é que como é que um fantasma que não decaiu ainda long live sim tá outra coisa que eu queria assim mas não sei quando eu vejo assim a estrutura do cone de luz a gente fez uns trabalhos onde a gente discutiu o problema do ferme e a gente insistia que o cone de luz é o resultado assintótico né sim tá certo só assim que você vai poder falar de causalidade sim a gente falou nos trabalhos eu citei o nosso trabalho do ferme é mas na verdade quer dizer eu estou confundindo porque uma coisa é você dizer que você tem microcausalidade o que é microcausalidade? você não não propaga sinais com velocidade maior do que um outra coisa é você dizer a causa precede o efeito tá certo? então são duas coisas diferentes são duas coisas diferentes isso mesmo que é isso que a gente está falando aqui eu fiquei confuso com o paper que a gente fez do ferme qual desses problemas a gente atacou? não o ferme foi o seguinte é causalidade só faz sentido quando você está na zona de onda sim foi o que a gente fez porque na near zone você tem fótons virtuais que podem sair do cone de luz e fótons reais que estão no cone de luz sim os fótons virtuais estão off-shell então eles estão um pouco se danando por isso aí agora na zona na wave zone só vai sobreviver os fótons reais que estão no cone de luz então é ali que vai fazer o sentido de você falar naquela construção do ferme é que vai fazer sentido de você falar de causalidade que tem o propagador de Feynman mesma coisa também tem o Iepson lá a gente faz a conta explicitamente aparece o propagador de Feynman é mas se não desse você poderia ter uma situação que está certo aí você tinha um grande problema causa e efeito não você não tem essa essa estrutura mas também está ligado ao problema da velocidade de propagação quer dizer parece que parece que no problema do ferme esses dois problemas estão juntos estão juntos estão juntos porque você vai porque você vai colocar o propagador do Feynman e o propagador do Feynman aparece a seta com o Iepson então sim os problemas estão juntos sim certo tá bom legal cara parabéns aí pelo segundo valeu obrigado Gabriel eu queria ler um comentário aqui o Luan Fonseca falou assim professor boa tarde muito interessante sua área de pesquisa e parabéns pelo seminário gostaria de saber se o senhor oferece vaga de iniciação científica no FRJ vaga ah sim dependendo em que em que nível do curso que você esteja Luan é é melhor você tá mais um pouco pra frente tipo no terceiro quarto período que você já viu algumas coisas bom gente dá licença que eu vou falar um pouco de coisas de graduação você já já tá vendo física 3 já tá pra ver física 4 já viu o cálculo 3 não que a gente não possa pegar antes mas aí pode ficar meio atropelado sabe mas com certeza se você quiser trabalhar com alguma coisa de iniciação assim me esclareça que lado que você vai tender mais pra relatividade ou pra teoria quântica se a gente faz algum algum projeto com certeza pode me procurar você sabe meu e-mail se você fizer a rural você já deve saber meu e-mail me procura e a gente conversa pronto bacana então fica de olho aí Luan alguém mais tem alguma pergunta algum comentário que gostaria de fazer alguma dúvida pra tirar bom pelo visto é muito acho que podemos encerrar então por aqui professor quer fazer alguma alguma consideração final de repente antes da gente encerrar tanto o nome ou o Gabriel que se vocês quiserem falar mais alguma coisinha bom eu quero agradecer a todas as perguntas colocações né ao convite fiquei muito feliz de poder dar esse seminário pra pra vocês e pra pessoas além da comunidade CBPF que eu já vi outras pessoas e o conhecimento é assim né a gente tem uma ideia a gente faz uma conta e nada nada é tão simples e nada das coisas que eu tô falando aqui eu falo até pras pessoas que não trabalham diretamente com pesquisa ou ainda não trabalham ou estão começando a trabalhar nada das coisas que eu tô falando aqui estão ainda em terreno fértil né firme quer dizer a gente tá construindo né e a gente tá vendo aí com esses seminários eu consigo ver o feedback da comunidade né o que que elas vão o que que o pessoal vai dizer se tá tudo errado o que você tá falando se tá certo mas ó olha por esse lado então eu fico muito feliz de poder dar o seminário e colocar as coisas que a gente tá fazendo justamente porque eu quero receber esse feedback eu quero saber mais sobre o que a comunidade pensa sobre nossos trabalhos então muito obrigado gente que agradece a sua participação sua presença aqui bom então acho que com isso podemos chegar ao final da nossa apresentação queria agradecer muito a presença de todo mundo que tava aqui com a gente tanto no zoom como no youtube essa palestra ela vai ficar salva quem quiser dar uma olhadinha depois com calma ou se pegou no começo no meio não conseguiu pegar o comecinho a gente tá fazendo essas palestras a cada duas semanas geralmente nas quintas-feiras agora mas a gente tá variando entre quarta-feira e quinta-feira dependendo da disponibilidade dos nossos pesquisadores então fiquem de olho a gente vai ter vários temas ainda pra continuar seguindo enquanto a gente tá fazendo esses trabalhos de forma isolada segura dentro de casa e é isso queria muito agradecer obrigada João que tá aqui com a gente fazendo a parte técnica sempre ajudando nas transmissões e é isso gente muito obrigada agradeço e boa tarde boa tarde aí pra todo mundo boa tarde gente fiquem bem cuidado grande abraço gente muito obrigado de novo vamos só acabar a transmissão aqui obrigado nada imagina deixa eu só ver aqui pra gente fechar a transmissão tá acho que eu posso interromper o vídeo e sair né sim sim acho que sim agora a gente vai só a parte técnica mesmo terminar de de fechar obrigado mais uma vez Gabriel valeu Ana obrigado hein muito obrigado até mais tchau